Olha só, hoje é o Dia Internacional da Mulher, né gente? Pois é, infelizmente ainda as mulheres ganham menos que os homens no Brasil. E aqui em Mato Grosso do Sul não é diferente. No Dia Internacional da Mulher, a gente traz agora uma estatística muito triste ainda. Em pleno século XXI, as mulheres ganham cerca de 28% menos que os homens aqui em Mato Grosso do Sul. A boa notícia é que o governo federal apresenta hoje um projeto para garantir salários iguais entre homens e mulheres. Coragem. Força. Superação. Apesar de representar 44% do total da força de trabalho do país, as mulheres são maioria entre os desempregados, 55,5%. Elas ainda recebem, em média, 21% menos que os homens, o equivalente a 2.305 para elas e 2.909 para eles. Esses são alguns destaques do boletim especial 8 de março, Dia da Mulher, divulgado nesta semana pelo Departamento Intercidical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua PNAD Contínua, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, referente ao terceiro trimestre de 2022. Em Mato Grosso do Sul, segundo o IBGE, as mulheres recebem 28% menos que os homens. Segundo a Pesquisa PNAD Contínua 2022, em Mato Grosso do Sul, as mulheres recebiam cerca de 28,4% a menos do que os homens. Enquanto eles tinham rendimento médio real do trabalho principal no valor de R$ 3.565, as mulheres recebiam cerca de R$ 2.551, ou seja, elas recebiam cerca de R$ 1.014 a menos do que o rendimento médio dos homens. E essa diferença também foi observada até mesmo quando elas tinham a mesma função, o mesmo cargo que eles, e até quando elas tinham o mesmo perfil, como a mesma idade, escolaridade e categoria de emprego. E Mato Grosso do Sul se destaca negativamente no cenário nacional, quanto nesse sentido. Mato Grosso do Sul tem a maior diferença de rendimento entre homens e mulheres do Brasil. Enquanto que a média nacional, as mulheres recebiam cerca de 22,2% a menos que os homens no Brasil, em Mato Grosso do Sul essa diferença é maior, 28,4%. E também quando a gente compara ali, desde o início da série histórica da pesquisa, que teve início em 2012, as mulheres recebiam cerca de 30,8% a menos que os homens em Mato Grosso do Sul. E já houve uma redução para 2022, mas a redução foi muito pequena quando comparado à média nacional. Houve uma redução ali de 2,4 pontos porcentuais em Mato Grosso do Sul, e já no Brasil a redução já foi maior, de 4,6%. Então com isso a gente vê que há muito ainda o que ser feito para que essa diferença entre rendimento de homens e mulheres seja menor e até mesmo que haja uma equiparação salarial entre os gêneros. A empresária Andréia Barbosa diz que a desigualdade salarial é muito triste. Eu acho horrível, né? Porque a mulher faz o mesmo serviço, às vezes bem melhor, e ainda tem o serviço de casa, chega muitas o filho, o esposo, trabalha bem mais. Então eu acho justo ficar igual. E como que você analisa, né? Passado esse período todo, ainda ter essa desigualdade, isso é ruim? É triste, né? É triste, porque a gente, a gente mulher, assim, a gente tem uma força tão grande, né? E eles veem a gente dessa forma, assim, colocar a gente para baixo. Eu acho que a desigualdade é muito ruim, né? Eu acho que tem que ficar tudo igual, né? Ganhar o mesmo, o justo, na verdade, a gente tem que ganhar o justo. Mesmo sendo do sexo masculino, Ronaldo também não concorda com essa desigualdade salarial e entende que as mulheres e homens devem ser valorizados igualmente. Olha, eu acho um absurdo, né? Logo no século XXI, as mulheres estão ganhando menos do que os homens. Eu acho que tem, acho não, as mulheres têm que ter a igualdade salarial juntamente igual aos homens. Que elas realizem as mesmas profissões, né? Do mesmo jeito que o homem faz, a mulher também faz. Elas têm capacidade para isso. Nesta quarta-feira, Dia Internacional da Mulher, o presidente Lula encaminha para o Congresso Nacional um projeto de lei que visa acabar com esta desigualdade salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função. A proposta era uma promessa de campanha da agora-ministra do Planejamento, Simone Tebbit. O apoio de Tebbit e a Lula no segundo turno foi visto como diferencial para o resultado das eleições. O petista abraçou algumas propostas apresentadas por ela durante a campanha em seu plano de governo. Entre elas, a que garante salários iguais entre homens e mulheres. A ministra falou à reportagem do Grupo RCN sobre essa proposta e dessa diferença salarial entre homens e mulheres. Essa é uma luta de todas nós. Aliás, eu acho que é de todos nós. Porque quando a gente fala de homens e mulheres ganhando iguais salários, Ana, nós estamos falando de um ganha-ganha, todo mundo ganha. Ganha a família, que tem filhos, homens, que tem companheiros, ganha a sociedade brasileira. Há um estudo que diz que o PIB do mundo inteiro seria 26% maior, ou seja, a riqueza do país seria em média 26% maior se homens e mulheres com igualdade de condições, de função, de currículo, ganhassem iguais salários. Esse é um estudo feito pela Organização Internacional do Trabalho. E esse não é um problema só do Brasil, é importante dizer, é um problema do mundo. E por incrível que pareça, olha que tristeza, né? As diferenças salariais quando a mulher e o homem são solteiros, a mulher é solteira, é mais ou menos a mesma, a igualdade salarial. A diferença, ela se torna maior à medida em que a mulher é casada, e ainda a diferença é maior ainda quando a mulher tem filhos, ou está nessa faixa reprodutiva, porque alguns já contam que a mulher vai ter que cuidar dos filhos, vai ter que sair, às vezes, mais cedo para levar o filho doente para um posto de saúde, e coloca isso sempre na conta da mulher. Então, esse projeto é importante, primeiro, por justiça, justiça social, cumprir a Constituição, homens e mulheres são iguais em direitos e em obrigações. Segundo, isso já existe, tá? Essa cobrança, essa igualdade de salário já existe desde a CLT há 80 anos atrás, mas agora nós queremos colocar uma multa, e uma multa que realmente surge efeito, porque na reforma trabalhista nós colocamos até uma multa quando a mulher ganha na justiça o direito à igualdade salarial, quando recebeu o salário menor que o homem, mas era uma multa muito pequena, de até 50% do benefício maior da Previdência, ou seja, até cinco salários mínimos. E muitas vezes a mulher trabalha por quatro, cinco anos com diferença salarial, e depois vai na justiça e o empregador fala, eu vou pagar, pagar para ver, né? Porque prefere não pagar o salário igual ao de um homem, porque se for condenado na justiça, se for para a justiça e for condenado, vale a pena a infração. Então o projeto visa exatamente isso, um projeto que está sendo elaborado, um projeto que está sendo construído com a Casa Civil, com o presidente da República, e nós estamos vendo qual é a melhor forma, se vamos aproveitar um projeto que está parado no Congresso, se o presidente Lula vai apresentar um projeto de autoria do Poder Executivo, o importante é a informação, que o presidente assumiu esse compromisso conosco, quando eu fui para o segundo turno apoiá-lo, coloquei a necessidade de igualar esses salários, ele achou mais que justo e agora está colocando como um projeto prioritário do nosso governo. A empresária Andréia Barbosa aprova a proposta do governo. Já passou do tempo, né? Eu acho que já passou, já tem mesmo que multar, a gente tem que ser reconhecida mesmo, porque a gente trabalha mesmo, a gente dá o duro, é como eu falei, os homens trabalham alguns, mas o que acontece? A gente trabalha bem, a gente trabalha bem, às vezes bem melhor, em relação à casa, a gente trabalha bem mais, o homem chega em casa, às vezes não ajuda a gente, aí a gente tem que ficar lá trabalhando, 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 é cansativo, então tem que ser justo mesmo, a gente tem que ganhar igual mesmo, igual ou mais, né? Se pudesse mais.